Vem cá, quem não quer começar a semana com uma boa notícia, não é verdade? Então se prepare para o maior derruba a preço que o Rodão Atacadista já preparou pra você. Vem dar uma olhada! Peito de frango com osso congelado, quilo, 10,98 o quilo. Azeite extra virgem Filippo Bério, 500 ml, 20,90 a unidade. Línguisa Toscana Aurora, 5 quilos, 17,29 o quilo. Esse pacote de 5 quilos sai por R$ 86,45. Viu só? Essa semana vai ser boa demais no Rodão Atacadista. São muitas ofertas pra você economizar e realizar todas as suas compras. E o melhor é que vai ter oferta derruba a preço até o dia 1º de maio, no próximo domingo. Mas não perca tempo não, não vai deixar pra lá, né? Corra para a loja mais próxima de você. Rodão Atacadista, o melhor atacadista de São Paulo.